Você quer ensinar aulas de yoga brincando? Então eu te apresento o baralho Brinca Yoga, com 68 cartas belíssimamente ilustradas, todas elas com indicações, orientações e um poema para você brincar com as crianças enquanto você ensina as posturas de yoga. As cartas são belíssimamente ilustradas, são oito sessões diferentes respeitando os princípios gerais da prática de yoga e cada sessão tem o seu gabarito com um pequeno resumo para facilitar o planejamento das suas aulas. Então todas as cartas atrás, elas têm as indicações, contraindicações, benefícios e a poesia. Acompanha um dadinho, um jogo de tabuleiro, que já é uma prática completa, bem lúdico, colorido. Vem com duas cartelas de adesivos para você montar uma pescaria e um boliche e também tem cartinhas especiais de respiração e cartinhas especiais para a prática da meditação. Então um material completo para você poder transformar as suas aulas de yoga para crianças em aulas envolventes, aulas lúdicas, aulas mágicas. Então adquira já você, o link está aqui na bio. E aí E aí E aí E aí